Governador Valadares, alguns bairros, vários bairros de Governador Valadares ficaram três dias sem água, ficaram sem água por três dias. Na sua opinião, isso reforça a necessidade de se concluir aquelas obras de captação alternativa de água em Governador Valadares? Olha, o Edson, na verdade não tem muito a ver uma coisa com a outra não. A questão da captação alternativa de água é para dar uma segurança à população em relação ao fornecimento, ao abastecimento de água em nossa cidade. A falta de água, a falta no fornecimento de água está ocorrendo em Governador Valadares, em alguns bairros, entre eles o Jardim do Trevo e o bairro Santa Rosa, que os dois que eu estou lembrando aqui agora, e olha que no Jardim do Trevo é desde o Natal passado, falta água. Não continuamente, mas quase que direto está faltando água lá. Toda hora eu estou recebendo notícia que está faltando água em algum lugar em Governador Valadares. Isso está acontecendo não é porque está faltando água para ser captada e tratada e distribuída à população, não. Isso está acontecendo em razão de uma administração pública, de uma prefeitura absurdamente ineficiente, descompromissada com os interesses da população. E olha, Welson e amigos, água é direito social fundamental, inerente à dignidade humana, essencial à vida. Eu fico assim indignado, fico triste também, ao constatar que a administração pública do município de Governador Valadares não está sendo suficientemente capaz de entregar o básico que é de direito à população, que é a água. Então, fique claro, não está faltando água em comunidades de Governador Valadares em razão da não conclusão da captação alternativa. O Rio Doce está aí, não é? Para fazer a captação de água normal. O que falta, volto a dizer, é uma administração pública que seja comprometida com os interesses do povo. É porque para isso é que o povo se reúne e elege os seus representantes. Mas, infelizmente, os interesses, ainda mais em ano eleitoral, têm sido outros. Interesses voltados para a perpetuação no poder e o povo que se exploda na visão dessa administração que está aí. Na sua opinião, doutor Rui, o que poderia ser feito de fato para resolver de uma vez por todas o problema do abastecimento de água em Valadares? Então, não falta água, volto a dizer, o abastecimento de água não está sendo feito conforme deve ser feito, levando água e água com potabilidade adequada a toda a população. Isso, o abastecimento não está sendo feito, não é porque falta água, não. A gente tem esse problema aqui que a fonte de captação de água é única em Governador Valadares e é o Rio Doce. A obra de captação alternativa de água no Rio Corrente, ela está longe de ser concluída. Falta muito, mas não serve de desculpa, não serve de desculpa para a Prefeitura deixar falta água em bairros de Governador Valadares. O que tem que ser feito? Ô, Elson, vamos pensar o seguinte, né? Poder público existe para promover o bem comum. O poder público, ele é exercido por pessoas eleitas pelo povo. E que essas pessoas devem exercer poder em nome do povo, para atender os direitos e as necessidades da população. Quando essas pessoas eleitas não estão cumprindo essa sua finalidade de satisfazer a população em suas necessidades, tem que ser trocadas, essas pessoas tem que ser trocadas. E graças a Deus que 15 de novembro está chegando aí. É momento oportuno. O povo precisa se despertar para a necessidade de colocar no poder pessoas que tenham essa compreensão. Que quando ocupam o cargo público é para exercer poder em nome do povo. Volto a dizer, a população de Governador Valadares padece, não é por falta de recursos, padece em razão de uma administração pública absurdamente ineficiente e descompromissada com os interesses da população. Entendi. Doutor Rui, na sua opinião, a gente acompanha o dia a dia de Governador Valadares em relação à violência. A gente sabe que não é pouca a violência em Valadares. Inclusive, queria convidar você para acompanhar na próxima sexta-feira o programa Na Íntegra com o doutor Mauro Bonfim, onde nós vamos abordar todas as... onde nós vamos falar sobre a competência dos poderes executivo e legislativo na gestão municipal. O que cabe a cada um, o que cabe ao vereador, o que cabe à Câmara de Vereadores, o que cabe ao executivo para promover o bem comum, como disse o senhor doutor Rui, nos municípios, aos munícipes, nas cidades desse nosso Brasil, que são mais de 5.500. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.